Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, o vídeo ia ser outro, mas como deu errado, o vídeo não ficou maneiro, não gravou direito, ficou bugado, não dá. Como eu falei, o vídeo ia ser outro, mas como é no Se Arrume-se Comigo, você vai ver depois da vinheta. Agora vocês estão junto comigo, para o Se Arrume-se Comigo, em comemoração aos meus 30 anos, parabéns para mim. E eu agradeço muito a Deus por ter me permitido vida e saúde até aqui, para me estar junto com vocês. Gente, eu já peço para vocês deixarem o seu like, se inscrever aqui e compartilha para o amiguinho lá, compartilha para o amiguinho também descobrir o meu canal e vir ser o nosso amiguinho também em comum. Vai estar passando aqui na sua tela o meu arroba do Instagram. Me segue lá também, porque lá tem dicas diárias. Nem sempre, tá? Nada, é só quando meu telefone me deixa... Já voltei com a pelezinha preparada, agora eu vou entrar com a base. A base que eu vou usar é essas duas aqui, porque eu vou misturar a cor, para ficar uma cor bem legal para o meu rosto. A base que eu passei é as outras. E vocês vão ver agora a mágica. A mágica acontece. Gente, viu a base? A base, ela é super fácil de passar e eu estou gostando muito, 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 muito de usar ela. Ela é rebocão mesmo. Agora eu vou clarear a minha... a parte de iluminação. Óbvio, viu? Todo mundo já sabe que a gente tem que clarear se quer um contorno. E hoje eu vou fazer... no patinho de maio, eu já vou chegar aqui com o contorno pronto, mano. Temos já de contorno feito. Agora eu vou selar todo o meu contorno. Amores, eu vou olhar para o outro lado, tá? Mas eu vou estar olhando para o espelho. Tchau, tchau. Agora eu vou pegar o contorno em pó. Vou pegar o... o contorno. Esse contorno é um pouco frio, eu gosto do quente. Eu gosto de contornar meu rosto com... com mais cores quentes. Mas esse estava na frente de tudo, então vamos com esse mesmo. Estou com uma pressa, manas. Eu que fiz o bolo, eu que fiz tudo. Sabe, gente? Muito na humilde. A minha filha de 12 anos fez uma declaração para mim na internet. E... Ai, gente, eu fiquei tão emocionada que eu cheguei a chorar. Tem muitas frases que me mandaram hoje. Eu não sei se é porque é dia do meu aniversário. Mas todo dia que é o dia que eu nasci, para mim, é um dia muito importante. Por quê? Deixa eu me ajeitar aqui para falar. Por que para mim é um dia muito importante? Porque Deus me concedeu mais um ano de vida. Deus me concedeu saúde. E eu acho assim... Eu sou muito agradecida a Deus por mais um ano de vida. E pela saúde que Ele me dá. Porque Deus me dando vida e me dando saúde. Eu posso correr atrás do que eu desejo. Do que eu espero alcançar. E se Deus quiser, eu espero que esse vídeo alcance muitos e muitos likes. E muitos compartilhamentos. E que vocês mostrem um pouco de mim para quem vocês conheçam. Que de repente eles também possam gostar desse um pouco de mim. E ficar um monte de um pouco de mim gostando de mim. Já vai ser um prazer enorme. Vocês não tem noção. Agora eu já vou... Eu vou passar uma bruma aqui. Bruma seca. Agora eu vou vir com o meu blush. Que ele tem um pouco de iluminador nele. Que é o do trio do aniversário da Boca Rosa. E que eu estou gostando muito de usar ele. E eu super recomendo. Vou fazer logo as sobrancelhas. Vou fazer logo minhas sobrancelhas. Gente, hoje como eu estou com muita pressa. Eu não vou desenhar muita sobrancelha. Eu vou passar logo aqui. Eu já penteei. Eu vou passar o meu trio da Ruby Rose. Vou passar o botãozinho mais claro aqui. O que eu vou fazer? Não passe demais de cá. Vocês já vão ver o outro olho pronto. Já voltamos com os olhos prontinhos. Porque aqui estamos com peça. Que ainda vamos bater. Parabéns. E agora vamos ao resultado do batomzinho. O que será que eu passo? O que será que eu passo? Como lip tint eu vou usar esse batomzinho aqui. Que a minha voz deixa aqui. Tá. Olha meu lip tint rosa. Para combinar com os meus olhos. Bem barbigueu. Mas eu vou tirar agora. Gente, se vocês querem que eu ensino esse olho passo a passo. É só vocês comentarem muito aqui no vídeo que vocês querem passo a passo. É só vocês colocarem passo a passo que eu já sei. E trago um vídeo ensinando a vocês como faço esse olho passo a passo. Agora eu vou passar um gloss. E agora eu vou passar um gloss. Essa foi a make de hoje. Vou usar essa bruma. Gente, eu acho que o meu vídeo bugou de novo. Sai toda a macumba do meu vídeo, do meu celular. Porque eu quero gravar, tá? Quero colocar vídeo no YouTube. Então sai toda a macumba dele. Sai lá pra lá. Acabamos a make. Gente, eu fiz luzes, né? Igual eu falei que quando eu fizesse 30 anos eu ia fazer luzes. Meu marido e minha filha me chamam de loira. Mas eu ainda não acho que eu tô loira, gente. Será que eu tô pirando? Ou eu estou loira? Sim. Só parece que os cabelos brancos ficaram mais brancos e acabou. Mas tá tudo bem. Tá tudo numa boa também. Gostei do jeito que ficou. Gente, vamos lá. Vamos sair daqui. Direto pro parabéns. E eu espero do fundo do coração que vocês estejam gostando do conteúdo. Eu vou trazer essa semana vocês deixando muito like. Como fazer uma maquiagem usando apenas uma paleta de sombras. Você faz a sobrancelha, você faz o contorno, você faz o blush, você faz o iluminador. Porque nós somos assim. Se não tem, inventa. Nós somos do improviso, certo? Porque nem todo mundo tem muita coisa. Igual eu não tinha muita coisa. E ainda não tenho muita coisa. E eu acabo de ir inventando, reinventando. E ajuda as minhas manas também a inventar e reinventar. E nunca parar. Tá? Vou dar um pulo ali e já volto para batermos parabéns junto, mana. É mais um ano de vida que papai do céu me concedeu. Muito obrigado, Deus. E muito obrigado a todas as mensagens de carinho que eu recebi nos meus e-mails, no meu WhatsApp, no meu direct, no meu Facebook. Muito obrigado. De coração, todos vocês, vocês fez do meu dia um pouco mais feliz. Cada frase que eu lia, cada texto que eu lia, me deixava assim, ó, mais para cima, sabe? Me jogava mais lá em cima. Tinha texto que me fazia chorar, tinha frases que me faziam sorrir. E graças a Deus, Deus coloca só pessoas boas no meu caminho. E quando não tem pessoas boas, as orações fazem por si só valerem a pena, porque a sua oração já fala, afaste de mim todo o mal. E dá super certo. Estão do lado da minha família, recebendo as mensagens dos amigos queridos que eu recebi. Muito obrigado por todos vocês estarem fazendo parte um pouquinho, né? Fazendo um pouquinho parte desse dia tão especial para mim. Então, já viemos com os parabéns. É tritão, né? Oi, gente. Então, voltamos já para bater parabéns. Como eu falei com vocês, família Buscapé está toda aqui. Essa é a minha filha mais velha. Essa é a minha filha mais nova. E esse daqui é o mais perturbado da casa. O Davi. Fala, e aí, galera do YouTube? E aí, YouTube? Tudo bem com vocês? Tudo bem, gente? Gente, me desculpe a qualidade da imagem, mas é porque agora viramos... Eu virei o celular, a selfie de frente. Porque senão eu não vou conseguir gravar com a selfie traseira e saber como é que está indo tudo. Olha o meu bolo. Como é que ficou? Isso daqui está uma torre de Babel, tá, gente? De Babel, literalmente. Foi eu que fiz tudo. Minha filha fez os docinhos. Eu fiz essa torre de Babel para bater parabéns junto com vocês. E é, assim, nada muito importante. É uma coisa só para me celebrar mesmo mais um ano de vida e bater parabéns porque eu estou com vida e estou com saúde. Então, agora a gente vai esperar o Pai Buscapé chegar, que o Pai Buscapé foi buscar algumas coisas. Para o Pai Buscapé estar acendendo a vela para a gente estar batendo parabéns, tá? Hoje vai ser uma festa Boa em Guaraná Muito doce pra você É o seu aniversário Vamos festejar Os amigos receber No felicidade O amor no coração Que a sua vida seja Sempre doce e emoção Bate, bate palma Que é hora de cantar Agora todos juntos Vamos lá! Parabéns, tudo, parabéns Então é isso daí, gente Espero que tenha gostado Esse foi o 30 anos de meus 30 anos Eu desejo parabéns para todas as pessoas que fazem aniversário no dia no mesmo dia que eu dia 5 de julho E eu desejo um feliz aniversário para as pessoas que fazem ano a cada dia do ano Meus parabéns para vocês E muito obrigada por ter assistido o vídeo Um beijo e até a próxima!